O PSP foi um baita console portátil, que apesar de ter sido criado com uma resposta da Sony a Nintendo e seu reinado de portáteis, não conseguiu competir diretamente com o DS, mas ainda assim, foi um grande sucesso com aproximadamente 76 milhões de unidades vendidas, segundo dados oficiais da Sony. No entanto, a trajetória do PSP não foi só de pontos positivos. Em 2009, como um próximo passo na evolução do Playstation portátil, eis que o PSP GO é apresentado, um modelo que aceitava apenas meia digital, desenhada especialmente para aqueles que queriam a conveniência de levar o seu videogame no bolso e não ter jogos ocupando espaço nas suas mochilas e maletas. Apesar da boa premissa, esse modelo durou bem pouco e as vendas inclusive foram bem baixas. O que será que deu errado aqui? Antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal e considere também tornar-se um membro para apoiar o Super Beach World. O PSP foi originalmente lançado em 2005 pela Sony no ocidente, depois de chegar em dezembro de 2004 no Japão. O aparelho faz parte da sétima geração de consoles, a mesma do Wii, Xbox e Playstation 3, apesar do seu concorrente direto ser o DS. Já o PSP GO, a estrela desse vídeo aqui, saiu em 2009 no mundo todo, e seu desenvolvimento foi bastante discreto. Depois do PSP Slim, ou PSP 2000, e do PSP 3000 também, que são revisões do modelo original do console que não mudavam muito o aspecto geral, e sim traziam algumas melhorias internas, No fim de 2008, surgiu um rumor que a Sony lançaria um PSP 4000, como ele era chamado, no final de 2009. Esse rumor também citava sobre um sucessor do console, então chamado aqui de PSP 2. Falando especificamente do tal PSP 4000, esse rumor dele não gerou lá tanta expectativa, afinal, depois de todos os redesigns do PSP, pouco se via de diferente nesses lançamentos, então ninguém esperava lá alguma ideia mirabolante, e a Sony, claro, não desmentiu e nem confirmou nada, apenas disse que não comentaria nenhum rumor ou especulação. A situação mudou alguns meses depois, em fevereiro de 2009, quando esse rumor foi recheado com uma nova informação. O novo design mudaria completamente o aspecto do PSP, contando com uma tela deslizável e com a remoção do drive de UMDs, os discos do console. Surgiu até essa arte conceito, que aí sim, começou a deixar a galera empolgada para o que estava por vir. E do nada, a Sony confirma esse rumor. Em maio, ela disponibiliza para todos os assinantes da PSN uma nova edição da Core, uma revista digital que era distribuída mensalmente na loja do PS3. Essa revista digital, que é basicamente um programa de games, contava novidades dos jogos, trailers, previews e até demonstrações desses lançamentos, quase como uma Nintendo Direct, mas claro, em um formato um pouco diferente. Neste episódio do mês de maio, a Sony acidentalmente coloca um trecho divulgando todos os detalhes do agora chamado PSP Go. O aparelho seria mais leve que o PSP comum, teria 16 GB de armazenamento interno e Bluetooth, com possibilidade até de parear com celulares. Ele rodaria jogos de PSP em mídia digital e não viria para substituir o atual PSP. No entanto, esse anúncio foi na verdade um erro da Sony, que acabou tirando esse episódio do ar pouco tempo depois. O PSP Go foi oficialmente anunciado mesmo na E3 de 2009, onde a Sony apresentou esse e outros detalhes, como o preço do aparelho, que seria de 250 dólares, as cores disponíveis, que seriam duas de início, e a integração com o Miria Go, um programa para computadores que permitia transferência de arquivos e jogos entre o aparelho e o seu PC. Sobre o preço, inclusive, cabe ressaltar aqui que o PSP padrão era vendido a 170 dólares naquela época, isso sem contar os mais diversos bundles que apareciam por aí custando 200. Ou seja, o PSP Go aparecia como uma versão de luxo do PSP, e ainda assim ele era somente mídia digital. O design do aparelho era bem compacto, sendo menor que o PSP 3000 e ainda assim com uma tela do mesmo tamanho. Tudo isso graças ao formato slide, que revelava todos os botões do controle ao deslizar. O conforto, no entanto, variava de pessoa para pessoa, pois com a diminuição do tamanho e da espessura do aparelho, era natural que ele não encaixasse bem em todos os tipos de mãos. O PSP Go foi lançado em outubro de 2009 no mundo todo, em um lançamento tanto quanto silencioso, comparado com o do PSP original, e isso por escolha estratégica da própria Sony. Ou seja, poucas propagandas e iniciativas de marketing foram realizadas. Para suportar esse lançamento, a Sony carregou na sua loja mais de 100 títulos para as pessoas comprarem mídia digital. E cabe até ressaltar aqui que isso era novidade para a época. Mídia digital até então era algo visto como o futuro dos videogames, e pouca gente se via comprando jogos que não poderia colocar em sua prateleira. Isso, claro, falando de videogames. Nos computadores, mídia digital já era uma realidade. Essa seria então uma das primeiras experiências da Sony nesse ramo aqui. Inclusive, um dos pontos colocados como negativos do PSP Go pela mídia era justamente o preço dos games, já que, no longo termo, a tendência dos jogos em mídia física era justamente os preços diminuírem. Enquanto em mídia digital, você sempre pagaria aquele mesmo preço e dificilmente conseguiria barganhar, exceto quando a própria Sony cortasse os valores e promoções. Uma outra coisa vista como negativa aqui era justamente a questão do legado. Afinal, se você já tinha um PSP com seus jogos em mídia física, migrar para o PSP Go era um prejuízo, já que nenhum dos seus títulos em mídia física se transferiam para o digital, e não existia possibilidade de fazer isso. Ou seja, se você quisesse jogar qualquer coisa que você já tinha em mídia física, teria que comprar novamente. E isso, obviamente, afastou muita gente do PSP Go nesse primeiro momento. Até porque a loja de jogos em mídia digital também existia no PSP normal. E sabendo dessa situação, a Sony resolveu manter essa postura low profile e não revelou números de vendas do PSP Go. Estimativas de sites especializados indicavam que no mês de estreia do aparelho, ele havia vendido algo em torno de 100 a 145 mil unidades nos Estados Unidos. Algo bem abaixo se compararmos com a estreia do PSP em 2005, que vendeu meio milhão de unidades em apenas dois dias no mesmo local. Já no Japão, foram apenas 28 mil unidades vendidas, enquanto no lançamento original, vimos mais de 160 mil. E essa baixa tendência permaneceu em 2010. Não temos números oficiais para o mundo todo. Mas no Japão, para vocês terem ideia, entre dezembro de 2009 e março de 2010, o PSP Go vendeu apenas 17 mil unidades, enquanto o Playstation Portátil Padrão liderava as vendas semana a semana e havia vendido mais de 600 mil unidades no mesmo período. Com isso, começou a se especular que a Sony iria fazer um relançamento desse PSP Go, com uma nova campanha de marketing e um corte de preço. Esse tal relançamento não rolou, mas novas iniciativas de marketing começaram a aparecer a partir de junho de 2010, época da E3 que coincidiu com o anúncio do 3DS pela Nintendo. A Sony anunciou primeiro um corte de preço no PSP Go, que custaria agora 200 dólares nos Estados Unidos, e um valor equivalente lá no Japão. Além disso, ela anunciou que todo mundo que havia comprado o aparelho entre abril e setembro de 2010, ainda teria direito a 10 jogos gratuitos na Playstation Store. Títulos como GTA Vice City Stories, Grand Tourismo e Wipeout estavam entre esses 10, ou seja, era uma seleção de peso. O problema é que, mesmo com essas iniciativas, o PSP Go não engrenava. Para vocês terem ideia, na semana do dia 9 a 15 de agosto, pouco depois desse corte de preço, no Japão o console vendeu apenas 608 unidades, perdendo até para o Playstation 2 da geração passada. Então, com o PSP caminhando para o seu fim de ciclo, e o PSP Go falhando em atingir o seu objetivo, volta a aparecer na mídia rumores do sucessor do portátil, e mais uma coisinha inesperada, um celular com o formato do PSP. A ideia era justamente um aparelho similar ao PSP Go, mas que rodaria Android e seria da Sony Ericsson, com foco em ser um aparelho poderoso graficamente, e aberto ao catálogo de jogos mais baratos e simples disponíveis na loja do Android, além de também ser um telefone celular, podendo dessa forma competir diretamente com outras fabricantes como a Apple, uma vez que, como já disse no vídeo do DS aqui no canal, era considerada como uma concorrente da Nintendo e da Sony no ramo dos portáteis. Esses rumores se confirmaram logo no início de 2011. Em janeiro, a Sony organiza a Playstation Meeting, e apresenta em primeira mão o sucessor do PSP, o PS Vita, batizado aqui nesse momento apenas de Next Generation Portable. O portátil é definido como a experiência definitiva de entretenimento portátil, e tinha dois analógicos, painel touch traseiro, câmera, tela touch screen, enfim, todos os demais recursos deste grande portátil que infelizmente não foi o que a Sony esperava, mas falaremos melhor dele em outro vídeo. Pouco tempo depois, outro aparelho foi mostrado, o tal do PSP Phone, batizado de Xperia Play, que foi anunciado no intervalo do Super Bowl nos Estados Unidos. O celular até chegou aqui no Brasil custando salgados R$ 1.900, o que para a época era muito caro, era preço de aparelho top de linha como o Galaxy S2, que foi lançado no mesmo período inclusive. Mas até me lembro que esse celular aí foi sonho de consumo de muita gente, inclusive eu. Enfim, com esses dois novos aparelhos chegando no mercado, a vida do PSP Go já não fazia mais sentido. Em abril de 2011 então, a Sony anuncia que o aparelho seria descontinuado em todos os lugares do mundo, menos nos Estados Unidos, onde ele foi produzido até pelo menos o final de 2011, já que não temos a confirmação oficial da data do final dessa produção. Mas não foi muito além disso, viu? A justificativa da Sony era que a ideia era focar justamente na produção do então chamado NGP, que seria batizado como PS Vita na E3 daquele ano. Mas o curioso mesmo foi que o modelo padrão do PSP foi fabricado até 2014, então a Sony estava mesmo confirmando que não fazia sentido continuar insistindo exclusivamente no PSP Go, que nunca decolou. Em 2012 o PS Vita foi lançado no mundo todo, e a nova geração portátil da Sony estava oficialmente iniciada. Não temos números oficiais do total de unidades vendidas do PSP Go, mas pelo que encontramos de reportes e notícias na internet, podemos especular com tranquilidade que dificilmente o aparelho ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades vendidas. No Japão, para vocês terem ideia, teve mês que o PSP Go vendeu apenas 14 unidades. Não são centenas, nem milhares, são 14 unidades vendidas no país todo. A Sony chegou até admitir em 2010 que houve ali uma pequena decepção com as vendas do console. Apesar de ter pontuado que não era nada alarmante, com a curta vida do modelo, ficou claro que o console não deu certo. Agora, resta entender então os motivos, que são bem simples aqui. Primeiro, e mais óbvio é claro, o preço. O PSP Go custava muito caro em comparação com o modelo padrão, que já era vendido inclusive em bundles com jogos quando o novo console chegou no mercado. Trocar esses pacotes por um modelo novo, sem jogos inclusos e sem acesso à mídia física, era algo que não foi visto como um bom negócio pelo público. Falando em mídia física, inclusive, outro ponto era justamente esse. A ideia de tirar a mídia física de um aparelho portátil foi boa, mas só no papel. Como o formato digital estava iniciando naquela época, o PSP Go tinha uma biblioteca menor que o PSP padrão, justamente porque nem todos os jogos estavam disponíveis nessa loja. A Sony até fez um esforço para disponibilizar vários jogos na PlayStation Store, e também confirmou que todos os jogos lançados depois do dia 1º de outubro de 2009 chegariam digitalmente. Mas vários jogos, inclusive alguns sucessos, como Final Fantasy VII e God Eater, não estavam disponíveis nessa loja. A biblioteca digital era basicamente metade do que existia a mídia física, e isso atrapalhou bastante o PSP Go. Se contar que esse recurso de comprar a mídia digital também estava disponível no PSP, ou seja, não era nenhuma novidade. O fato de que não existia a possibilidade de migrar a biblioteca física para a digital também atrapalhou, uma vez que quem tinha um PSP de 2009 para trás dificilmente pensaria em comprar um PSP Go, já que isso implicaria em comprar todos os seus jogos de novo ou ficar com os dois consoles para conseguir jogar seus games já adquiridos. Se a Sony simplesmente atrelasse de alguma forma os jogos físicos nas contas digitais, esse problema seria sanado, e o PSP Go seria muito mais atraente. Mas pelo visto, não foi algo viável na época, até pelo desenvolvimento do PS Vita. Enfim, no final do dia, o PSP Go foi uma boa ideia no papel, mas seus defeitos sobressairam suas qualidades. E o resultado foi que a Sony encostou o console assim que pôde. Depois do primeiro corte de preço, o PSP Go não teve novos reajustes, somente o PSP padrão que diminuiu para 130 dólares em 2011. O resultado disso foi que o que sobrou no estoque demorou para sair, e o que tem de consoles desse modelo por aí nem se compara com a quantidade dos modelos padrão. Encontrar um PSP Go hoje pode te custar uma boa quantia de dinheiro, principalmente se compararmos com o modelo comum, é uma relação de quase 2 para 1. Mas de qualquer forma, para jogar emuladores ou ter um aparelho portátil com bons jogos, ainda faz o PSP Go uma opção válida. Afinal, ele ainda é o PSP, o que o mantém como um excelente videogame. Mas bem, agora eu queria saber de você. Você tem ou teve um PSP Go? Concorda que ele não deu certo? Comenta aí e não deixe de avaliar esse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa aí também a palavra-chave desse vídeo, que é Marshmallow. Assim eu sei que você chegou até o fim dessa história. Inscreva-se caso não for inscrito por aqui e até a próxima.